Bruno Atualizações Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada É que a chave da nave diz que quer sumir Comer o vinho lá na quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada, às vezes parada Vou lá preparar o chá só pra te ver sorrir Comprei o áudio e brinada, jamba na borda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, da primeira gaveta Tem nossas fotos e toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque Preta, quando lembrar das tretas, da primeira gaveta Tem nossas fotos e toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque, você diz o que é? Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Tiago Persona, retomizei, ok? Esses dias dormi uma olada e nem me cobriu De manhã cedo me empelada e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Com café da manhã de Paris As crianças voando na cama Toma a gozada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que quer sumir Com meu vinho lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada As vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula e fui lembrada Jamba tá moda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, das primeira gaveta Tem nossas fotos e toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque, ah, preta Quando lembrar das tretas, das primeira gaveta Tem nossas fotos e toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque, você de jaquete Bora, André, bora, André Forró do Igui, tamo junto Bora, André, bora, meu Igor Nogueira Tamo junto, meu irmão Palco da mídia Tchau A brisa sem fazer a arte Tropa do Igui, só tem que ver o seu mar Bota na operação do dominado, vai Tome Se for de fortíssima size O que é que eles gostam que nós não tem que entrar E se me chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai poder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe bala usada que só tem moleque astuta Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Eu tô com a tropa do bruxo O que é que eles gostam que você não tem que entrar Vai, vai Nós vai poder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Te chamem pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fuder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota pra tocar no paredão Divinho Gravações Divinho Gravações Empurrando Qualidade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Você tá buzando o que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do dominado, viu? Te chamem pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, p, 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 p. Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota, bota com vontade Essa daqui é pra tocar no parque, é para o Medeiros Bora Fernando Medeiros, bora Tárcio Medeiros, bora Gilvito Galera de Princesa Isabel na minha Paraíba Mas o problema é que essa morena da fani no meu sistema, coração muito seguro Até faz eu repensar o meu lema de sem perco, 99,99% Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono, a razão grita que não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tá perdido o arrego, só basta lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro, esse meu psicológico, e agora o que é? Coração do maloqueiro, o rodo nem tava ligeiro, pra provar que tá blindado, nem sempre ia ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário, que se ilude bem mais fácil do que a mente Pode tá cheio de piranha, tem a opção no bololo, ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô onde, digo que sim, nada mudou, que conhece o maloqueiro, sabe que o pai Mas o problema é que essa morena da fani no meu sistema, coração curto-circuito Até mais eu repensar o meu lema de ser pego, 9,99, da post de vagabundo Bem vindo gravações, bem vindo gravações, empurrando qualidade Meu lema é zero apego, mas tá perdido o arrego, só basta lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro, esse meu psicológico e agora quer Coração do maloqueiro, o rodo nem tava ligeiro, pra provar que tá blindado, nem sempre ia ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário, que se ilude bem mais fácil do que a mente Pode tá cheio de piranha, tem a opção no bololo, ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô onde, digo que sim, nada mudou, que conhece o maloqueiro, sabe que o pai Mas o problema é que essa morena dá pano e no meu sistema, coração puto-circuito Até mais eu repensar o meu lema de ser pego, 9,99, da post de vagabundo Pc iluminação Dominado Dominado, ele mesmo viu Quando eu morrer, eu quero ser inteada de 4, é, porque assim até vai me comer do jeitinho que eu vou Vai, 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 vai 50 centavos de swing, vai, vai A novinha tá com o foda-se, não quer mais saber de nada Falou para as amigas, que toda noite é assentada A novinha tá com o cabelo Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Tem vinho gravazóis Tem vinho gravazóis Empurrando qualidade A novinha tá com o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogo o cabelo em pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Cinquenta centavos de swing pra atualizar o repertório As definições do swing foram atualizadas Bruno Atualizações, CS Rips É o dominado Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não vi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Explora o JP, fogos e CO2 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Olha, mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Por nós dois lutei Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Né, tu ganhos Eita coração Dominado Júlio Dallonhas Nós, 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 bebida De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do job Estava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E o que você tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Pega a presença lá em casa Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trocar Pega esse seu celular E vem encarar na câmera Faz coisazinho Tá bem com mais duas amigas E minha barra assada Todas que você quiser são bem-vindas Elas sempre trazem minhas preferidas Teus que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na pança Perder numa praia Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar Tem que me vestir com você Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Pega a presença lá em casa Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trocar Pega esse seu celular E vem encarar na câmera Faz coisazinho Tá bem com mais duas amigas E minha barra assada Todas que você quiser são bem-vinda Ela sempre traz minhas preferidas Tem uísque e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na pança Bebendo numa praia e no baile E vem o Grava Zói E vem o Grava Zói Empurrando qualidade Vem o Grava Zói Minha tris A dama de vermelho Passa na frente do bonde Chama no cabelo O Insta manda foto Na frente do espelho Esquilho no bloco Joga linda Me manda luta Tipo o R2 Tô com o drip da borda Essas partes me ame Esses boy me achapam Nesse rola express Dentro de quantas horas Essa poste maca Não deixa a gastação A minha cara de tralha Deixa eu apaixonar As gata lá do peça As gata nos vangas Esse fico sujo Querendo o que eu quero Sempre guiando por toda a manuga S-Bucana Esquilho no gelo de cor Foto pro Insta Traz pantalheiros Deixa os menor Já que nós tamo com dor O tempo da nave Com cinco bandidas Só pra prazo Quer ser minha rispa Amante vermelho Passa na frente do bonde Joga no cabelo O Insta manda foto Na frente do espelho Tempinho gravações Tempinho gravações Empurrando qualidade Amante vermelho Tô com o trip da bola Essas partes minhas Messes boy me achar foda Esse rola express Dê em quantas horas Essa poste maca Não deixa a gastação A minha cara de tralha Deixa eu apaixonar As gata lá do peça As gata nos vangas Esse fico sujo Querendo o que eu quero Sempre guiando por toda a manuga S-Bucana Esquilho no gelo de cor Foto pro Insta Mas tá invejoso Deixa os menor Já que nós tamo com dor Podem tudo a nave Com cinco bandidas Só pra prazo Quer ser minha vez Com a dama de vermelho Passa na avenida E no molde Joga no cabelo O Insta manda foto Na frente do espelho Cheio do palito Isis Oliveira E Gordogueira É pra tocar no palito Abala Aridelson filho Ele mesmo Eu falei forró Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa com a cabeça Quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado E tanto leva Bancadas de amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Coisa pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Mata igual Tira o certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Mister na vai na barbearia Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado E tanto leva Bancadas de amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Folha pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Bate igual Tira o certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bolina Oê A gente se entrega 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 Obrigado.